Vamos lá, como criar uma missãozinha de treino para você praticar aquilo que você está aprendendo no DCS? Que seja destruir alvo no chão ou seja engajar outras aeronaves inimigas que estão voando. Então aqui no menu do DCS, do lado direito, vocês vão ver Mission Editor. Clica nele. Assim que você entra no editor de missões, você tem essa opção de escolher qual mapa que você quer fazer sua missão. Vamos escolher Cáucasus e eu aconselho a vocês não mexerem nesses países, nem para lá e nem para cá. E aperta OK. Carregou o mapa do Cáucasus, eu aconselho vocês sempre forem treinar perto do aeroporto de Cobulete. Por que o aeroporto de Cobulete? Porque ao sul do aeroporto de Cobulete, vocês vão ver um aeroporto desativado que faz um formato de X. Que é muito fácil para a gente colocar alvos e usar essa pista em formato de X para localizar os nossos alvos para fazer o treinamento. Então, vamos colocar uma aeronave no aeroporto de Cobulete. Está vendo que o nome do Cobulete está em branco? Se você clicar em cima do Cobulete, você vai ver que do lado direito em cima está neutro. Se você colocar a opção Blue ou Red, isso quer dizer que se eu só era um avião do time vermelho, da colisão vermelha pousar aqui, eu não consigo nem rearmar e reabastecer. Então, se vocês tiverem algum problema e ninguém te responde no rádio, talvez seja porque você esteja em um aeroporto de colisão contrária. Então, você pode escolher Red, mas no caso eu vou escolher Blue, porque eu vou escolher aviões americanos. Para você adicionar um avião no mapa, para você poder controlar, você vem aqui do lado esquerdo e clica no adicionar ou modificar grupos de aeronaves, airplane, aviões. Então, você clica nesse botão que parece um F-16 de perfil e clica em cima do aeroporto. No momento que você clicar nesse avião, ele vai estar voando e você não vai conseguir jogar com ele. Para você poder mudar esses parâmetros, vem aqui do lado direito e em Skill, você seleciona a opção Clients. Você pode selecionar Player, mas para facilitar a sua vida, seleciona Clients. E em cima do Skill, você pode selecionar que aeronave você quer. Está vendo que tem algumas aeronaves com nome cinza e outras com nome amarelo? Então, as de nome cinza são aquelas que você não tem. As de nome amarelo são as aeronaves que você tem e pode controlar. Então, por exemplo, eu não tenho o Harrier, que é o AV-8B, mas eu tenho o F-18. Aqui está. Então, como eu havia dito, na hora que eu cliquei, e ele também está como Client, confirmado. Então, eu posso controlar ele no jogo. Na hora que eu cliquei ele no mapa, apareceu aqui o nosso F-18, você vai colocar ele voando. Como é que eu sei disso? Do lado direito aqui onde está escrito Type, se eu ver aqui está escrito Turning Point. Ele vai aparecer no mapa a 6.500 pés e voando a 350 nós. Eu quero fazer ele sair do aeroporto, pousado. Então, no Type Turning Point, eu vou escolher a opção Take Off From Ramp. Pronto. Ele jogou o meu aeroporto para uma das posições do pátio de estacionamento, que está mais especificamente na posição 21. Vamos dizer que eu quero que ele saia da posição 30. Então, aqui do lado direito, onde está escrito 21, eu clico e seleciono a opção 30. Pronto. Ele veio para cá. Vocês também podem ver que tem Take Off From Parking Hot. É a mesma coisa que Take Off From Ramp, só que o avião vai estar ligado e funcionando. É só você taxiar e decolar. Se você colocar a opção Take Off From Ramp, ele vai estar desligado e você tem que iniciar o seu avião. Então, eu vou escolher a opção Take Off From Parking Hot. Você também tem a opção Take Off From Runaway. Ele coloca o avião no meio da pista. Mas, no mapa, porque no jogo ele vai começar em uma dessas cabeceiras, que vai depender do vento ou também de operação padrão de cada aeroporto. Isso varia de aeroporto para aeroporto. Mas, aqui, eu quero que ele decole. Ele começa aparecendo no jogo da posição 30. Então, Take Off From Parking Hot. Posição 30. Maravilha. Agora, eu vou escolher Armamento. Então, do lado direito aqui, você tem a aba Payload. Eu clico nele. E eu vou selecionar aqui nas posições 3 e 7 para ele ter duas bombas MK82. É só você clicar com o botão direito em cima dessas opções e selecionar o armamento que você quer que seu avião tenha. Eu também quero que ele leve dois Fox 3. E você pode também salvar esse loadout clicando aqui do lado esquerdo embaixo. New, Copy, Delete, Rename, Export, etc. E você também pode mudar a pintura do seu avião aqui nessa Paint Scheme e vai mudando conforme você queira. Voltando para o mapa, do lado direito, selecionar a aba Roots. E aqui estamos. Agora, nós vamos colocar um Waypoint para onde nós vamos colocar os nossos alvos. Porque é bem comum você colocar Waypoint para designar. É no Waypoint tal que vai estar o alvo X. Eu explico isso melhor nos vídeos de operação de Waypoints de cada avião que está no meu canal. Então, por exemplo, eu vou colocar o Waypoint 1 aqui embaixo. Nesse aeroporto em X. Então, do lado direito, você está vendo que tem as opções Adicionar, Editar, Deletar. Eu vou clicar na opção Adicionar, Adds. E clicar com o botão esquerdo do mouse bem aqui no meio. Pronto. Apareceu. Agora, repara que quando eu movimento o meu mouse pelo mapa, do lado direito, esquerdo embaixo, vai ter Terrain Elevation Under Cursor. Então, por exemplo, tem lugares que é mais alto. Aqui do lado direito é 815 pés. E aqui é negativo porque está abaixo do nível do maior, menos 41 pés. Se eu for ver aqui no Waypoint 1, a altitude é 33 pés. Então, para o Waypoint 1, eu vou agora editar ele, botão direito aqui, seleciono a opção Editar. Eu estou no Waypoint 1. Está vendo aqui em cima o Waypoint 1? Porque também temos o Waypoint 0, que é o Waypoint de surgimento do avião no planeta. Aqui vai ser lá no aeroporto. Mas é no Waypoint 1. Está aqui o número 1. Você consegue ver. Eu vou colocar que ele seja a 33 pés. Beleza. Agora, eu vou colocar o meu alvo. O alvo você pode colocar de duas formas. Você pode colocar como um objeto estático inanimado ou um objeto que é controlado por inteligência artificial. Eu vou colocar os dois. Então, do lado esquerdo aqui, você vai ter Adicionar ou Modificar Objeto Estático, que parece uma ponte. Eu vou clicar aqui. Do lado direito, eu vou selecionar uma coalizão inimiga vermelha. Vou clicar aqui na Rússia. E eu vou selecionar a categoria Ground Vehicles. E daí, eu vou selecionar aqui o nosso BTR-80. E pronto. Aqui está o nosso alvo. E eu posso colocar vários. Simplesmente selecionando ele, apertando Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Pronto. Está aí nossos alvos no chão para a gente treinar a soltar a bomba. Maravilha. Eu posso colocar também como se fosse uma inteligência artificial, que pode atirar de volta em você. Então, do lado esquerdo, clica aqui em Adicionar Unidades de Solo. E eu vou selecionar a Rússia. Eu vou escolher a categoria Armor, que é tanque. E vou escolher um outro APC. Vamos dizer, o IV, o BMD-1. E colocar aqui no meio. O problema é que esse aqui atira de volta. Então, cuidado para você não passar muito perto. Você pode modificar ele para ele não atirar de volta, mas eu vou mostrar isso agora com uma unidade no ar. Então, vamos adicionar aqui uns alvos no ar para a gente treinar tiro ao alvo. Está vendo que tem esse círculo vermelho? Isso é um círculo de capacidade de detecção de unidades inimigas no chão e no solo. E é essa distância que ele já pode engajar outras unidades. No caso, só desse aqui, que é controlada pela inteligência artificial. Os outros são unidades estáticas. Na verdade, eu vou deletar esse daqui. Então, eu clico em cima. Eu venho aqui do lado direito. Seleciono a opção Editar. Seleciono a minha unidade. E aperto o botão Delete no meu teclado. Beleza. Pode ver que o círculo sumiu. Agora eu vou colocar a unidade aérea voando. Então, aqui do lado esquerdo, eu vou clicar aqui neste aviãozinho. Já está na Rússia. Eu vou selecionar um MIG-29A. E eu vou selecionar que ele esteja uma habilidade de treinado. E vou clicar aqui no mar. Beleza. Aqui ainda do lado direito, temos opções Adicionar ou Editar. Eu vou colocar Adicionar. E vou colocar um Waypoint em cima do aeroporto. Então, fica assim. Temos dois Waypoints. O SP do lado esquerdo e o DP do lado direito. SP é Start Point. DP é Destination Point. Se eu tivesse mais Waypoints, ia ser 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, o que eu colocar de atributos no DP, ele só vai passar a funcionar para essa unidade, controlada pelo computador, pela inteligência artificial, quando ele chegar lá. Então, vamos dizer que eu configure aqui no DP para ele não atirar de volta e ele não desviar dos seus tiros. Mas ele só vai acionar essa habilidade quando ele chegar no DP. Se no meio dessa rota você chega e intercepta ele, como ele ainda não chegou no Waypoint 2, DP, ele ainda vai estar tendo a capacidade de usar armamentos e te interceptar. Que é o que você não quer, só para você treinar a sua habilidade de tiro-alvo. Então, para isso nós vamos no primeiro Waypoint, que é o SP. Aqui do lado direito embaixo nós temos a opção Editar. Vou clicar em Editar. E eu vou adicionar mais um atributo. Já padrão ele começa com esses cinco atributos. Eu vou colocar mais um. Adicionar. Eu vou selecionar a opção Performer Task, Start Enroll, Performer Command, etc. Vou selecionar a opção Set Option. Eu vou escolher a opção ROE, que é a abreviação de Rules of Engagement ou Regras de Engajamento. E vou selecionar a opção Weapons Hold. Ou seja, ele vai aparecer no planeta, ele vai aparecer no mapa para você, mas ele não vai atirar de volta em você. Mas, se você chegar atrás dele para utilizar um canhão, na hora que ele perceber que você vai atirar nele, ele vai começar a desviar. Vamos dizer que é o que você não quer. Então, nós vamos adicionar mais um atributo que é para ele não reagir a ameaças. Então, vou vir aqui do lado direito, Adicionar. Vou clicar em, desculpa, Editar. Vou clicar mais um, Adicionar Atributo. Vou selecionar a opção Set Option. E Reaction to Threat, que é a reação à ameaça. E vou escolher a opção No Reaction. Beleza. Vou clicar aqui do lado direito rapidinho para fechar esse menu. Opa, não é isso que eu quero. O X de baixo. Ah, um detalhe muito importante. Quando vocês colocam as opções aqui no DP, vocês querem que a aeronave fique circulando aqui em volta do aeroporto. Aqui do lado direito, onde está escrito Turning Point, vocês vão adicionar, novamente, DP, Adicionar. A opção Perform Task. No Action Task, você aperta Orbit. E vocês vão escolher a altitude e velocidade que vocês querem que isso aconteça. Eu quero que seja 9000 pés e eu quero que seja a 430 nós. Daí vocês têm a opção de que quando a aeronave chegar aqui, elas vão ficar dando órbita a 9000 pés em cima do Waypoint DP. Então, o que eu tenho aqui é um MIG-29, que vai vir do mar e ficar voando, dando voltas até acabar a gasolina em cima do aeroporto em formato de X e você pode treinar seu armamento para abater ele. Você pode configurar a altitude que ele vai voar nos dois Waypoints. Então, se eu cliquei aqui, temos o Waypoint SP e o Waypoint DP. Eu quero que ele comece voando a 15000 pés, a 07 MEC, e no DP eu quero que ele fique voando a 9000 pés e eu quero que esteja a uma velocidade de 0,665 MEC. Tá bom. Isso quer dizer que ele vai aparecer no planeta a 15000 pés e vai descendo, perdendo altitude, até chegar no Waypoint DP e ele vai ficar voando, dando volta aqui a 9000 pés. e eu quero que tenha mais de um MIG-29. Então, eu vou vir aqui. Unit 1, uma de 1. Eu quero que tenha 3. Então, uma de 1, 2, 3. Pronto. Isso quer dizer que eu posso editar cada um vendo aqui, unidade 1, unidade 2 e unidade 3. De 3. Então, eu posso modificar armamento de cada um, clicando na unidade 2 e 3. Eu venho aqui e mudo o armamento dele. E assim vai. Mas vai estar os 3 desarmados. Eles não vão reagir à ameaça. Eles também não vão reagir a... a inimigos voando aqui perto. E assim, você montou a sua missãozinha de treino. Onde você tem uma aeronave decolando de um aeroporto já ligada, com bombas, para atacar alvos no X, no Waypoint 1. E você também vai ter 3 aeronaves voando para ficar dando volta em cima do aeroporto em X, sem atirarem de volta em você. Você, por fim, antes de dar um play aqui e a gente testar, do lado esquerdo aqui, você vai ter data, tempo e weather, né? Então, você pode mudar, clicando aqui no céu, o tipo de nuvem que vai ter. Eu vou colocar High Scattered e aperto OK. Eu posso determinar a altitude das nuvens. Vou deixar 8 mil pés. E você pode determinar se vai ter vento ou não, e assim vai. Agora, é só botar a mão na massa e treinar. Como? Do lado esquerdo aqui, você pode já salvar e sair. Ou, que é o que eu vou fazer antes, vou salvar a missão, Save Mission File. E aperto OK. Daí eu venho aqui do lado esquerdo, onde tem esse menu, essa bolinha verde com uma seta para cima, eu clico e vou treinar. Ignora a mensagem que você está vendo no canto direito em cima, que eu acabei de ligar o meu joystick. Isso desaparece assim que começar a rodar o tempo da missão. Então, eu criei aqui aquele F18, que está no aeroporto de Cubulete. Eu seleciono ele, aperto OK. E aqui estamos no nosso F18. Se a gente apertar um F2, vamos ver que estamos no aeroporto, conforme eu selecionei lá no editor de missões. Agora eu vou decolar e ir para o Waypoint 1. Então, vou taxiar. Lembra que eu coloquei que os MIGs não me ataquem? Então, eu posso primeiro me preocupar com destruição do alvo no solo, no aeroporto em X. Decolei, falei trem de pouso, recolher o flaps. Vamos aqui na página do HSI, selecionar o Waypoint 1 e mostrar para a gente no HeadUps Display. O Waypoint 1 está naquela barrinha ali do lado esquerdo da nossa bússola. Vou virando até essa barrinha vertical se alinhar com aquela seta para cima. Está se movimentando. E estamos indo para o Waypoint 1. Olha só quem está no Waypoint 1. O nosso aeroporto em formato de X. Aí você pode começar a soltar a bomba. Então, Master Arms On, selecionar Air to Ground, selecionar a minha MK82, selecionar o modo CCIP. Então, beleza. Está aqui nossos alvos. Eu vou dar uma manobrada para poder ganhar um pouco de distância e altitude e soltar umas bombas ali nos nossos alvos. Soltei as bombas. Acertei os alvos. Agora vamos procurar os MiG-29. Eu vou mudar para a opção Air to Air. Selecionar... Já estou nos 120 selecionados. Ah, não. Está aqui agora sim. 120 selecionado. Está aqui os nossos alvos. Radar Elevation que eu não estava acertando. Selecionar o alvo aqui. Está lá o nosso MiG-29. Minha um pouco de velocidade. Eu vou lançar o míssil. Ele não vai reagir. Fox 3. Está lá vai. Ele sabe que tem um míssil indo para ele, mas eu coloquei a opção de ele não reagir. Pronto. Vou colocar o outro alvo. Lançar outro míssil. Agora eu vou selecionar a opção canhão. Pronto. Está aqui a opção canhão. E eu posso treinar dogfight. Contra o... Não vai ser um dogfight, mas vai treinar canhão. Sem ele reagir. Sem ele reagir. Pronto. É isso aí. Agora vocês já sabem como... Colocar alvo para treinar para destruir chão. Sabe como colocar aeronave inimiga no ar. E também como colocar armamento. E pronto. Agora a imaginação de vocês é o limite. Vão explorando o editor. Vocês já sabem o básico. Tchau. Tchau.